Muda a vítima, o endereço, mas o golpe é o mesmo. Eric anunciou esta máquina de misturar massas para salgados e churros. Pouco tempo depois, o golpista entrou em contato com ele. Conversamos durante dois dias, até combinarmos um horário e dele vir aqui em casa. Aí nós combinamos um horário e no final da tarde ele compareceu aqui para ver o equipamento que eu estava vendendo. Eric recebeu o bandido em casa. O golpista estava muito bem vestido, disse que era empresário, dono de um supermercado e até mostrou fotos dele com a família. Durante a conversa ele disse que tinha interesse no equipamento e que ia fechar o negócio. Aqui mesmo ele pegou o celular e simulou uma transferência bancária. Depois mostrou para o Eric este comprovante, só que é falso. O prejuízo, R$ 2.300. Nesta foto tirada pela própria vítima, o bandido aparece levando a máquina. Só depois que ele foi embora, Eric descobriu que tinha caído em um golpe. Eu estava acompanhando o extrato na minha conta e o dinheiro não estava caindo na hora. Ele alegava que era questão de horário, questão de horário bancário mesmo. E eu acreditei nisso. Na semana passada, a polícia divulgou imagens de uma quadrilha especializada em aplicar esse tipo de crime pela internet. No vídeo feito pelas câmeras de segurança de um shopping de Goiânia, um homem aparece desesperado. Ele havia anunciado filhotes de cachorro em um site de vendas e quase caiu no golpe. A mulher apresentou um comprovante falso para levar os animais, mas o dono desconfiou e chamou os seguranças. Só que a golpista foi embora tranquilamente. Eric agora conta que aprendeu a lição. A gente aprende que imagem não é nada. Às vezes a pessoa pode ser simples e ser de confiança. E uma pessoa bem apresentável, bem vestida, é um excelonatário. Isso aí realmente não tem nada a ver.